E ae meu maniguinho fã inquisano, pica do bagulho, tesouro da favela Madela Ae, papo reto pra não falar que depois não avisou hein O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único mano Esse é o original porra, já falei que ele narra putaria Vais ser da brauchen, doce, docinga como Maria paredão Né anota vem um paredão quer que é é empenoso do botão Eu tive que mandar pra ela, Felipe Pá Maria paredão então vai com a bunda no chão Da Maria, paredão então vai com a bunda no chão Fala na face da Megacron e vem jogando o bundão Da Maria, paredão então vai com a bunda no chão Da Maria, paredão então vai com o bobobo Sarra na... Sarra, bala Felipe Sarra a bunda na nitroponte, pode vir jogando o bundão Sarra a bunda na nitroponte, pode vir jogando o bundão Da Maria, paredão então vai com a bunda no chão Da Maria, paredão então vai com a bunda no chão Da Maria, paredão então vai, vai, vai E não chega no baile, eu não vi esse cedo A buceta dela pita O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas putas é unida Eu só quero tocar pica Pega a visão que o Dany vai falar pra tu, bem Pega a visão que o Dany vai falar pra tu Pega a visão que o Dany vai falar pra tu É a monta, será que a Juã tá querendo o meu irmão, pirou É a monta, será que a Juã tá querendo o meu irmão, pirou É a monta, será que a Juã tá querendo o meu irmão, pirou Bem, bem E aí, patria, tá tudo doido pra te fuder E aí, vem pra meter, tá tudo doido pra te comer E aí, paga pra ver O pau vai entrar, sair Bota na tal, será que a tua mente faz eu sorrir E aí, vem pra ter E aí, vem pra ter E aí, vem pra ter E aí, elegenda funk, original Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a funk insano É a funk insano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desse jeitão A CIDADE NO BRASIL